Fala minhas negas, tudo certo? Então, no vídeo de hoje eu trago um DIY e você que chegou aqui no canal que eu nunca mais fosse postar DIY, o que você me fala nesse momento? É, eu sei, eu fiquei um bom tempo sem gravar DIY, mas eu confesso que tinha um porquê, tá? Tinha um porquê assim, porque quem não sabe, tem DIY que você não gasta nada pra fazer mas esses DIY que você não gasta nada pra fazer, já tem tudo aqui no YouTube, gente então assim, pra que eu vou ficar trazendo mais do mesmo? Eu sei que vocês gostam, que tem receitinha que às vezes dá pra mim adaptar e traz ela um pouco melhorada, eu sei mas enfim, não vou ficar falando, se você chegou aqui por causa desse vídeo e não é inscrito, se inscreve ativa o sininho, já deixa aquele like, tá? E se você quer ver como fazer um iluminador que brilha desse tanto gastando pouco e ficar na moda de usar aquele delineador e ficar na moda usando aquele iluminador em gel que todas as gringas estão postando no Instagram as youtubers brasileiras estão postando também no Instagram se liga no passo a passo Então vamos lá pra fazer esse iluminador de geleia, gelatina aí que tá na moda, né? Você vai precisar do quê? De um potinho pra poder fazer a sua misturinha Um potinho pra você poder guardar essa misturinha depois, pra ela não secar No caso esse aqui é um potinho de guacha, que fofinho que vai ficar, tá? Você vai precisar de gel, tá? Um gel que seja transparente de preferência e que não tenha álcool Ó, esse aqui tá falando que ele é sem álcool pra não irritar a sua pele, tá? Aí você vai precisar de muitos iluminadores, sombras, pigmentos Tudo que você quiser usar pra dar brilho nesse iluminador No caso aqui eu usei esses cinco que são O 04, o 02 da Dylos, tá? Os iluminadores em pó Usei dois da Audrey Casate Que um é o 501 e o outro é o 917, tá? Um é um iluminador branco e o outro é um bronze E usei um pigmento rosa puro Aqui, ó Pra poder dar fundo E usei o iluminador pra tombar da Duda Fernandes, tá? Vou pegar um pouquinho do iluminador da Dylos aqui, ó Vou pôr um pouco dele Um pouco do 02, que é o que tem tipo cor de unicórnio Um pouco do 04, que é o dourado Como eu quero que fique um iluminador mais dourado Eu vou pôr bastante do dourado, tá? Um pouquinho do branco da Audrey Casate Eu uso uma espátula dessas de fazer unha pra misturar Um pouquinho Não tem uma medida certa, certa, assim, é uma medida Vou pôr só um pouquinho desse bronze Porque ele tem um fundo avermelhado, tá? Mas não pode pôr muito, porque senão ele vai escurecer Muito o seu iluminador Vou pôr um pouco do pra tombar Da Duda Fernandes, gente, porque aqui tem iluminador Pra vida, né? Vamos combinar Então, já que eu gosto muito da cor dele Vou pôr ele E vou pôr um pouquinho desse pigmento cor de rosa aqui Você vai misturar Todos esses pozinhos aqui primeiro Tá? Vai ver se tá da cor que você quer Se você acha que ficou muito escuro No caso aqui, eu quero ele Acho que um pouquinho mais clarinho Então, como o da Duda Fernandes tem iluminador pra vida Eu vou pôr um pouquinho mais do Da Duda aqui Agora eu vou vir com o gel Pra essa quantidade de pó aqui Que eu fiz, ó Vai ser mais ou menos Essa quantidade de gel aqui, ó Umas três quantidades dessa De gel Agora você vai misturar Até tudo ficar bem homogêneo E esse gel Virar uma coisa só Com os seus pigmentos E sombras E tudo mais que você escolheu Essa mistura Não pode ficar muito mole Lembrando que é pra ela ficar com uma textura de gel Então, se ela ficar muito mole Meio que vai perder a pigmentação, tá? Então, tem que ter uma consistência De gelzinho Porque é a proposta É a brincadeira Mas não pode ser muito, muito mole E olha que cor Maravilhosa Que está ficando É isso, ó O nosso Iluminador Aqui tava o primeiro Que eu fiz de teste Olha como ficou brilhando E agora eu vou passar O que a gente fez agora A cor vai ter ficado Um pouco diferente E é legal Que eu vou ficar com dois Olha como esse ficou Bem, bem Metalizado Olha isso Que coisa linda Então, minhas negas Vocês viram que coisa fácil de fazer Sem segredo Não arde Vocês vão ver no próximo vídeo Que eu vou postar aqui no canal Que eu usei ele Pra mostrar ele pra vocês Em ação mesmo Que eu passei ele até no olho Gente E não arde É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece do like Se você assistiu até aqui o final Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau